A gente está próximo de realizar um desejo de todos aí, que era uma classificação para a próxima fase e continuar sonhando com esse acesso aí. Então eu acho que esse início, como você bem disse, a gente não teve a condição de poder sair na frente. Tivemos que fazer um trabalho de recuperação, o time foi aos poucos se moldando e a gente conseguiu recuperar a confiança do grupo, os resultados aconteceram e, como eu havia dito no começo, que esse grupo seria definido nas duas últimas rodadas. E hoje está se concretizando isso e a gente está dependendo apenas de um empate no nosso campo, na nossa casa. Eu espero que a gente tenha a concentração necessária para buscar esse resultado e que dê a possibilidade de a gente estar na outra fase tentando esse acesso. Agora o Botafogo precisa de um empate contra um time que precisa da vitória. O Gama certamente não pode jogar atrás porque precisa do resultado. E o Botafogo, como vai enfrentar o Gama precisando de apenas um ponto? Vai ter uma postura um pouquinho mais cautelosa ou não? E se tratando de um jogo aqui no Santa Cruz, vai para cima desde o início, Veio. A gente também precisa de uma vitória para poder ter um número maior de pontos e brigar nas fases seguintes, numa condição melhor até mesmo de decidir um acesso em casa. Mas, assim, o Botafogo não pode mudar a postura, a maneira com que vem jogando. É um time que joga para frente, é um time que é bem objetivo. É evidente que a gente tem que ter algumas cautelas durante a partida, mas a gente sabe que a importância da vitória é fundamental. Então, eu acho que o Botafogo tem que ser inteligente nessa partida. Como você bem disse, o time do Gama é um time que vai se oferecer, vai se arriscar, vai ter momentos que eles vão vir para cima. E a gente tem que estar atento a esses momentos para a gente não dar oportunidade para que eles possam fazer o resultado. Então, eu espero que essa concentração a gente tenha aí do lado do nosso torcedor, que vai ser super importante o apoio do torcedor nesse momento, para incentivar, empurrar o nosso time a conseguir uma vitória. Viga, boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que é um passo de cada vez, né? Mas já dá para pensar num adversário preferido da próxima fase? Não tem, não existe. Vai ser difícil desde o primeiro, que no caso aí tem o São Caetano e o Remo, que eu acho que são duas equipes fortes nessa competição. Mas eu acho que todos os outros têm a mesma condição de passar de fase, mesmo porque é um mata-mata, né? O mata-mata são 180 minutos, né? E a gente tem que saber que não se decide um mata-mata na primeira partida. Então, eu acho que aí vale muito mais a competência, a capacidade da equipe que vai buscar a classificação. E eu espero que o adversário que vier a gente encare com a mesma responsabilidade que a gente vem encarando agora. Não vai ser nada diferente do que vai ser esse jogo contra a equipe do Gama. Vocês podem ter certeza disso. Então, espero que a gente, nessa preparação, nesse trabalho que a gente fez aí, a gente possa ter a capacidade de passar de fase. Celo, boa tarde. Boa tarde. E em relação à equipe, você tem mais um trabalho hoje à tarde, um trabalho amanhã, mas já tem definido quem começa? O Gilson, do lado do Gama, fez mistério. Você vai também fazer esse mistério ou já sabe quem vai colocar em campo? Não, tem mistério não. O time já está pronto, já. O Nunes volta no lugar do Jardel, né? E a equipe é a mesma que enfrentou o craque lá em Catalão e com a única modificação de o Nunes entrar e iniciar jogando. A gente tinha uma expectativa em relação ao Elton, né? Mas a gente está conversando com ele, ele ainda sente algumas dores, foi feita até uma palmilha para ele. Você também não está contando com ele, mesmo no banco de reservas, por ser um jogo decisivo? Não, o Elton vai ser avaliado hoje, ele deve trabalhar com bola hoje, para testar até mesmo essa palmilha. É lógico que aí vale um pouquinho de sacrifício, um pouquinho de esforço do atleta e a gente vai sentir como ele vai se adaptar. Mas eu não vou contar com ele de início, não, mesmo porque não treinou, já fazem mais de 15 dias com o grupo. Então, quer dizer, vai ter uma certa dificuldade. Eu acho que não adianta a gente arriscar nesse momento, a gente tem jogadores em condições que podem suprir essa necessidade do Elton. E a gente fica feliz com isso, que o elenco hoje tem uma condição de a gente poder trabalhar, tentando tirar o melhor de cada um aí, para quando a gente tiver alguma ausência, a gente ter a possibilidade de manter o mesmo nível. Perguntei para os jogadores durante toda a semana, em relação àquele primeiro jogo do Botafogo com o Gama lá em Brasília, que foi um jogo legal, foi o primeiro jogo das duas equipes, foi um jogo aberto, qualquer um poderia ter saído vencedor daquele empate. Você acredita que esse jogo aqui em Ribeirão Preto vai ser muito semelhante àquele? Não vai ser diferente, não. A equipe do Gama vai ser... A equipe do Gama vem jogando a competição da mesma forma e eu acho que agora ela não vai mudar. Mágica ninguém faz, né? Então, assim, espero que o Botafogo encare com responsabilidade, todo mundo está muito ansioso em relação a essa partida, mas a expectativa é que a gente entre com o pé no chão, sabendo que dentro de casa o Botafogo tem que tomar as ações da partida, e ser inteligente, né? Quando o Gama arriscar e vier para cima, a gente sabe as alternativas que a gente tem, porque a gente também tem contra-ataque bom, a gente também tem jogadores de velocidade, tem jogadores de qualidade, e que a gente sabe que dentro de casa tem que fazer prevalecer o mando de campo. Veiga, boa tarde. Por acaso você se recorda de algum jogo, ou qual foi o último jogo que você comandou o time com uma torcida de aproximadamente 15 mil, sendo que são só torcedores do seu time, sem ser contra um grande, por exemplo? Não. Essa vai ser a primeira vez, então, porque a gente estava tentando até recordar isso, quando que o Botafogo jogou com 15 mil torcedores, somente torcedores do Botafogo, né? Sem Corinthians, sem São Paulo. Eu enfrentei, eu acho que não. Com o Botafogo, assim, esse número de torcedor, não. A gente enfrentou o Corinthians, né, que foi praticamente dividido no meio aí as torcidas, mas a gente não teve. No jogo do Bragantino, no jogo do Bragantino eu também vi muitos torcedores, eu não sei qual número chegou próximo dos 10 mil ou mais. Não, não, não. Aqui, contra o Bragantino, a classificação, eu acho que tinha mais de 10 mil, se eu não me engano. Mas a torcida do Botafogo é apaixonante, né? O que fizeram aí, uma coisa absurda. Em quatro dias, esgotaram aí 10 a 15 mil ingressos, se eu não me engano, né? Já foi, já os outros cinco? Já foi, já vi um caminhãozinho vindo ali, cheio de pet. Então, assim, fantástico. Eu acho que, fora esses 15 mil, ainda vai ter muito mais gente, porque a hora que abrir a venda dos ingressos aí, com certeza vão acabar aumentando esse número e eu acho que vai chegar próximo aí dos 25. E como lidar com isso aí, Veigo? O que difere, o que muda, por exemplo, o ambiente de vestiário? Você usa isso numa pré-eleção? Você usa isso para contagiar o jogador de alguma forma? Muda em todos os aspectos, né? Primeiro, pressiona o adversário, pressiona a arbitragem, dá um gás a mais para o nosso grupo e a expectativa de que a gente possa apelhar esses jogadores aí no sentido positivo, né? A gente sabe que o torcedor, nesse momento, é muito importante. E tudo que envolve a competição, tudo que envolve o Botafogo, nesse momento, vai ser um reflexo dessa partida, porque o torcedor tem uma ansiedade muito grande para que a gente tenha o acesso. E ele vai demonstrar isso dentro de campo. Tenho certeza que vai ser o diferencial dessa partida aí, vai ser o torcedor, não há dúvida disso. Com relação ao time, Veiga, a ausência do Baiano, eu até perguntei para o... acho que foi para o Mirita, quem que perderia mais, o Baiano, né? O Gama sem o Baiano ou o Botafogo sem o Elton? E aí o Mirita até brincou, falando que, como o Elton é do Botafogo, para ele sempre o Elton vai fazer mais foto do que qualquer outro jogador. Claro. Mas, enfim, o Baiano, muda muita coisa? O que muda? O que eles perdem sem ele, sem esse jogador experiente? Eu acho que muda bastante. É um jogador que é o responsável pelas bolas paradas, é o cara mais experiente da equipe deles, é uma referência. Eu tenho certeza que quem vai substituir o Baiano vai ter uma dificuldade muito grande. Embora, dentro da partida, isso não quer dizer nada. Mas, eu acho que com o Baiano num jogo decisivo como esse, a experiência faz uma diferença muito grande. Eu acho que o Gama perde uma referência muito boa dentro dessa decisão. Eu espero que a gente saiba tirar proveito, porque é um jogador importante da equipe do Gama e a gente sabe da necessidade que se tem quando você perde um jogador de qualidade como esse. A gente também teve problemas no começo da competição, a gente perdeu alguns jogadores importantes e até a gente ajustar a equipe, ter a possibilidade de tê-los novamente, a gente sofreu um pouquinho no início aí, no caso aí do nosso início. Mas, eu espero que nessa partida aí os problemas fiquem para o Gama, não para o Botafogo. O Vê, que já vi, não vou lembrar, acho que foi até para o Cleber que você falou, da sua preocupação também com o Gramado, até porque chove muito, a gente sabe que o estágio Santa Cruz está com a drenagem um pouco danificada. Você também tem te preocupado com isso também? Torce para ir fazer um sol domingo para não ter esse problema do chupo? Estou torcendo para que faça só, porque com certeza vai premiar a presença do torcedor. A gente sabe que quem mais sofre com isso é o torcedor e a gente sabe que também dentro de campo o jogo fica completamente diferente. Então, é evidente que atrapalha, não só o Botafogo, mas também vai atrapalhar o Gama. E espero que a gente se adapte aí, pelo menos esses dois dias aí que tiver de trabalho chovendo, a gente tenha um pouquinho de noção daquilo que a gente vai enfrentar. Mas eu acredito que não vai ter chuva no domingo. A previsão, espero que ela tenha sol e a gente possa estar do lado do nosso torcedor aí. Só para fechar, devo te perguntar isso antes do jogo. A arbitragem do Mato Grosso do Sul, acho que você já deve estar sabendo quem são os árbitros, que apitou o Metropolitano e o Ilajadense, acho que no último jogo da Série D, num campo que no sábado vai estar chovendo, foi semelhante. Mas não são árbitros do mesmo Estado, tiveram todo esse cuidado para não ter nenhum problema em relação à arbitragem. Como é que você viu isso aí? Se é uma arbitragem do Mato Grosso do Sul, que não é um Estado que tem um futebol tão atuante, também te preocupa em relação a isso? Para a gente falar de arbitragem, é ruim, mas assim, eu acho que a competição inteira, nós tivemos os bandeirinhas do Estado. Está certo? E estão dizendo que esse jogo é um jogo decisivo e colocaram o trio de fora. Mas eu sou contra. Eu acho que teria que colocar o trio de fora na outra fase. O jogo Duque de Caxias foi decisivo, o cara não deu o gol do Francis e foi decisivo. No jogo do Gama, a mesma coisa. Então, todos os jogos teve bandeira do Estado. Por que nesse jogo o bandeira é de fora? Então, eu sou contra isso, não gostei, mas a gente está aqui para fazer o nosso trabalho. O nosso adversário hoje é o Gama, não são os árbitros. E eu espero que eles tenham esse trio aí, tenham uma tarde feliz e possam conduzir o jogo da melhor maneira possível e que a gente faça com que ele tenha a facilidade de poder fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Como é que você tem visto o Guaru, o Veiga? No último jogo ele não foi tão bem de novo, né? E nos treinamentos você tem cobrado muito ele também, né? O treinamento que eu assisti acho que foi na terça ou na quarta. Você chamou muita atenção dele, né? Como é que ele está? Enfim, ele fez um bom jogo aqui no Santa Cruz e parece que teve uma queda de novo. Bom, o Guaru é um jogador experiente, um jogador que todo mundo espera muito dele, né? Por isso da cobrança em cima desse atleta. A gente sabe da responsabilidade que ele tem e da capacidade que ele tem de poder ajudar a sua equipe. Então, evidente que de pegar no pé dele é uma coisa que é minha, eu tenho que fazer isso, estou ali para isso, né? Tentar corrigir ele naquilo que a gente acredita que ele pode melhorar e fazendo isso com certeza ele vai ajudar muito e ele também tem essa consciência. Espero que ele possa voltar a fazer uma grande atuação aqui, ajudar seus companheiros e o mais importante é que ele tenha a confiança da comissão técnica, a confiança dos seus companheiros e que ele possa desenvolver um grande jogo, né? Para poder dar a todos aí uma resposta positiva, porque todo mundo espera muito dele, né? É um jogador que veio com essa responsabilidade e ele sabe muito bem disso. Eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Ele vai fazer um grande jogo e vai ajudar seus companheiros. E aí E aí O rangi O rangi Obrigado.